Música 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 Bom, beleza, morcego de morcego da Nassau Legras Seja bem-vindo aqui ao nosso Sou Silver, e galera, no último episódio A gente venceu, a gente conseguiu a oitava Insignia, vencemos a Claire, lida Do oitavo ginásio, mas tomamos uma sova Mas foi Foi uma sova Cabulosa das Maninhas de kimono, galera Dos Evolutions, foi tenso, tá E eu acabei tomando, cometendo Um erro, né, no último vídeo, galera Tipo, a gente, pelo menos eu também não sabia Que a gente ia começar do jeito que começou Não é verdade? Então, assim, aquele Ispion acabou com a gente Mas o restante até queria ser mais tranquilo Então, agora, galera, eu tô preparado, eu prometi pra vocês Eu tô gravando até de noite isso aqui Na verdade, eu vou até mudar o horário aqui Acho que isso aqui vai ter que ser gravado à noite mesmo Não Ah, bom, por que que eu tô aqui? Por que que eu tô nessa vila, cara? Ah, tá Nossa, eu jurei que eu não tinha sal No último episódio, galera Agora que eu lembrei, né, que eu fui derrotado Então, eu fui pro último Centro Pokémon que eu curei meus Pokémons, né, velho Cara, mas Que gelo que eu senti na barriga agora De não ter sal Eu falei, nossa, tem que passar em off tudo de novo, mano E até eu explicar isso pra galera Vai ser tenso Enfim, tô gravando isso aqui de noite Então, só vamos Vamos entrar aqui Estamos preparadíssimos Vamos enfrentar aqui agora Os Evolutions As mocinhas Né? Aqui, beleza E é o seguinte, cara Provavelmente se eu conseguir ganhar dela Ela vai dar um ovo pra gente Isso é certeza Provavelmente é de Eevee Já que a gente tá lutando com todos aqui Os Os Evolutions, né? Então, contra o Umbreon Que veio o primeiro A gente pode ir com um Pokémon Bug Ou um Pokémon lutador Por nossa sorte O nosso Rolabosta é os dois Embora ele não tenha ataque de Bug ainda Que eu tô louco pra colocar um U-Turn nele, né? Não sei por que eu não coloquei ainda Vamos lá Que tire muito Olha que delícia Beleza Cuidado aí, Rolabosta Não, Rolabosta Ai, não Rolabosta Segura a onda, mano Segura a onda, Rolabosta Vai, vai Concentração Concentração Concentração, Rolabosta Concentração Mas também não O dono O treinador Ficar falando no ouvido Do bichinho ali Ele não vai ouvir nada Como é que ele se concentra De jeito, né? Shadow Ball muito forte Silêncio, ó Ele vai acertar Olha que bonito, né? Foi lindo isso Vambora Yes Legal Bom, show de bola O Umbreon já desceu Agora vem o mais difícil, né? Que é o O Espion, velho Meu Deus do céu Vamos lá Bom, contra o Espion A gente pode até manter o O O O Nosso Rolabosta Um pouquinho só, né? Mas o interessante é colocar Não, não é O interessante é colocar Um Pokémon forte, né, velho? Eu não posso colocar o Pichilingua Porque o Pichilingua toma um Ele vai tomar Fraqueza, cara O melhor aqui seria Com certeza absoluta Ah, o nosso Feraligatr Que tem um Crouch Agora O Heracroix Se ele tivesse o ataque Bug Também daria certo Contra o Espion Não dá pra usar Fight agora Porque o Espion tem resistência Então a gente vai ter que usar Aqui um Arrow Ace Não sei Vamos ver Provavelmente ele vai derrotar De primeiro O Rolabosta Nossa, velho O Espion é muito rápido, velho É rápido esse Pokémon Jesus Vamos lá Bom, o Dentão Pelo menos ele segura a onda Desse Psyche Vai lá, Crouch Dentão Ai, ai, ai Vai, segura a onda Segura a onda Segura a onda Segura a onda Dentão Nossa, Dentão Por pouco, hein Putz O problema é que agora O Dentão Vai sofrer Vai ser derrotado Segura a onda Segura a onda Dentão Dentão Ô Dentão Preciso de um Pokémon Muito rápido aqui, velho Cara Ah, a Nervosa Ela aguenta a porrada Lembrei Boa Nervosa Vai lá Se aguenta a porrada Que eu sei, cara Ainda Diminuiu ali Bite Boa Manda ver Bite Olha isso Desde quando? Desde quando Que ela não segura a porrada Não, velho Tá começando Tô acontecendo tudo De novo, mano Algum Algum aí Com Extreme Speed Algum Com ataque rápido Véi Discharge aí Véi Ah não Ô Emperor Segura a onda Véi Por favor Segura essa porrada Véi Segura 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 Boa Ah, eu devia ter mandado A Chippa logo de início Ai Miserito Mas beleza Tá bom Bom, o próximo Pokémon Que ele usa Se não me engano É o Flareon Acho que ele usa Flareon Aí depois ele usa Jolton Depois o último é o Vaporeon, né Vamos lá, vamos lá A gente ainda tem chance De derrotar Contra o É, se agora for o Flareon A gente podia reviver O lindo e maravilhoso É, Flareon Por que eu não comprei itens? Alguém me explica Por que eu não comprei itens? Vamos lá Boa Então Segura aí Segura o Fire Flash aí Chippa Segura Faz favor Segura Ai, deixou o Burn Hum, miserinha Olha lá Faleceu com o Burn Vai lá, Dentão Bom, Dentão derruba ele Com um ataque só Isso é certo Surf Ai, não foi com um ataque só não Mas ele tem resistência Ai, me deixou queimado Filho da mãe Não Queimado não Induzou ataque rápido Miserento Ele é muito É muito bom esse cara Bom, Surf Eu ainda vou tomar um Burn Eu acho que eu vou tomar um Burn Não, não tomei Massa Tá, agora ele vai lançar o Joltun Contra o Joltun Não tem ninguém Seria a Chippa O melhor Pokémon Ai, velho Cara, eu vou ter Eu acho que eu vou perder esse Eu vou comprar mais Vive E aí eu vou fazer o negócio direito Eu já sei como é que eu vou fazer Eita, Joltun Dentão do céu Muda isso Tá, eu vou fazer o seguinte Mano Eu vou usar meu último Revive como Opção de, tipo Falar assim Véi É minha última Meu último suspiro Tá ligado Vamos ver se a Chippa Aguenta esse choque aí Beleza Já se foi, né Porque o próximo Pokémon é Se a Chippa conseguir Segurar a onda Véi, a gente ganha Se ele conseguir derrotar Thundered É, não vai dar certo, né Então a gente vai ter que dar uma Uma porrada Tipo Strang ali Thundered Thundered Miserento Paralisado Vai, 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 vai Ah, não Vou paralisar você também, mano Tá zoando Aumentou a evasiva Vamos lá, vamos lá Ah, o Joltun tem a Tá certo Ele tem aquele ataque que Por isso que eu ainda usei Muito Joltun, galera Na série do Dimensão X Pra capturar os Pokémons lendários De elétrico Porque, né Tá, se eu acertar Quatro ou três Last Resort O que isso faz, mano? Mano, o que tá faltando Pra mim é uma Hiperpoção, véi É só isso que tá faltando Aqui Já era Chippa Deitou Cube, você aguenta Cube Se eu não Colocar o pichilinho Ele é voador, mano Cubezinha Vai lá, véi Ataque rápido Ataque rápido Não vai tirar nada, véi Tem que ser um fogão Vai lá, Cube Aguenta firme Aguenta só o tequim Aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta, aguenta Aí, boa Aguentou Boa Vai, vai, vai Deita, 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 deita Ataque rápido Ah, miserento Toma aí, fi Maluco Show de bola Aí, Cube Sabia que eu podia contar Que eu chego, hein Sabia Vambora Agora eu vou a Pory Cube, tadinho Eu vou usar só um ataque rápido Porque ela vai tomar um surf Na fuça, véi Aí ficou faltando Agora é pichilinga Contra Vaporeon, véi Nossa Esse desafio Tá difícil mesmo, véi Vai lá Eita Deixa eu pensar, véi É difícil que eu não tenho nenhum Né Meu Meu Aruan Tá Tá lá fora Vamos tentar fazer o seguinte Vamos deixar ele confuso Isso, pichilinga Ataca primeiro Que delícia Boa, pichilinga Vaporeon tá confuso Vai se acertar Aê, garoto Boa Começamos bem demais Vamos lá Usa um Usa um fly aí, véi Boa Pichilinga Pichilinga tá alto Vaporeon vai se bater de novo Bateu de novo, mano Isso aí E aí o pichilinga já vem Dar uma testada na fuça Dessa sereia Cão sereia Que não tirou quase nada Miserento Pior que é Tem surf mesmo, véi Falei zoando Aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta Pichilinga Ah, você tá Tinha sacanagem Com o Vaporeon Só por causa de 3 levels Tirou o pichilinga, mano Não, véi Sacanagem, cara O jogo tá roubando, mano O jogo roubou, mano Ah O quick attack não termina Então quem sabe Isso aqui, vai Não, véi Na moral, véi Na moral O pichilinga não tem fraqueza Contra água, não, véi Que que é aquilo ali, véi Pô Não, não Isso não existe Isso não Cara, eu tô tomando na sova, véi Meu Deus Vamos fazer o seguinte Vamos arrumar meu nosso time melhor, véi Ó, seguinte, mano Pessoal do Facebook Ah, deixa eu arrumar meu time melhor Primeiro Não, deixa eu colocar o turn aqui, vai Apesar que não vai adiantar nada Rola bola, você não ataca primeiro Mas vou, vou colocar E turn Olha o que que a estratégia não faz, galera Shadow Ball Shadow Claw isso aqui, véi Não é nem Shadow Ball Ah, cadê ele? Ah, o E-turn aqui Tá, o E-turn Vamos colocar no nosso Pokémon inseto Que Eita, o Pichilinho aqui Ih, pra mim o Rolaboss podia Ele é inseto, hein Ele é lutador e bug, certo? Eita, lascou Não rola de colocar nele, não E esse aqui? Shadow Claw Quem que pode ser colocado Um Shadow Claw? Ah, o Shadow Claw Interessante, né? Shadow Claw, cara Não Eu vou ter que arrumar É o time mesmo, véi É a ordem do time Bom Beleza Seguinte, cara Começa com o Rolabosta Depois ele lança o Umbreon O Umbreon A gente coloca o Dentão aqui, ó Boa Depois do Dentão Ele lança quem mesmo? É o Flareon Certo? Aí o Dentão pode até continuar É Isso Ele pode até continuar Aí a gente derrota o Flareon Aí depois vem o O de fogo Não O... É É, isso mesmo Lascou É, mano É as compras mesmo, véi O que faltou ali foi o Revive, véi Revive e hiperpoção Senão a gente tinha derrotado Vamos comprar aqui Nossa, hiperpoção não Galera, eu não acredito que esse vídeo vai ser só pra derrotar as minas, véi Caraca, véi Caraca, véi Elas são muito fortes mesmo Cadê o Revive? Ok Pronto Revive Agora 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 eu quero ver, mano Vamos ver de qual que é Desculpa, galera Nunca imaginei Mas pelo menos é o seguinte Eu tô perdendo pra Japoneses Pra orientais Os pessoal São ninja mesmo, mano São samurai Vamos lá O que tá lascando a vida É ter dois pokémons Que tem fraqueza contra o Joltun, né, véi Eu vou curar meu pokémon aqui Pra eu... Se eu perder de novo Eu não vou perder, mas Se eu perder, vai... Eu vou voltar daqui Eu tô cansado de ir naquela cidade lá Beleza Pronto, pronto, pronto Show Vamo lá Véi As mina é do satanás, véi Essas mininhas aqui Treinou pra caramba Vamo lá Agora vocês vão ver, véi Pela terceira Vocês podem me derrotar duas vezes Mas não três vezes Você pode me derrotar três vezes Mas não quatro vezes Você pode me derrotar quatro vezes Mas não cinco vezes E assim vai, tá Assim vai Vamo lá Oh meu Deus Vamo lá, Rombion Dá uma porrada no meio de sua testa aí Vá lá, Brick Break Vá lá, foi Shadow Ball Vamo lá, rola bosta Concentração Eu não vou ficar gritando no seu ouvido Beleza Vai Vamo lá, Rombion Vamo lá, Rombion Nada Olha o medo Olha o medo batendo Ah, véi Esse jogo tá roubando, mano Ah, esse jogo tá roubando, véi Ele roubou lá no surf Agora roubou agora, mano Vai lá Ô, rola bosta Perde a confusão agora Vai, pra merecer Boa Isso é louco, mano Vou até tomar uma água Depois dessa O jogo roubou Mas que roubou legal, véi Beleza Pode vir o espion agora Pode vir Pode vir É só vir agora Tadinho, rola bosta Foi muito valente, rola bosta Você aguentou firme a última porrada Tô orgulhoso Vai tá orgulhoso Só espero Acho que o filho não tá orgulhoso do pai Vamo lá, espion Vai lá, rola bosta Ah, qualquer coisa aí Você não vai acertar mesmo Vai falecer Beleza Beleza, rola bosta desmaiou Vai, dentão Voltei então, galera Ele tem que sobreviver Mais de tudo aqui, véi O difícil do Whisper É o que ele ataca primeiro, véi Olha lá E tira muito Ah, foi quase Cara, ele me bateu Metade da minha vida, véi Se eu trocar de Pokémon aqui Eu tô no Salma A Nervosa podia aguentar a porrada Só procurar o dentão Aí ia ser like Aí tá vencido Totalmente Mas acho que a Nervosa não vai aguentar a porrada Ah, nem Será, véi Pichilino toma X2 A QB falece A Chippa até que resiste Vai, dentão Vou confiar em você, hein, cara Mas vai lá, vai É Vamos ter que curar o dentão Pro próximo, véi Será que a QB consegue ataque rápido E tirar tudo aquilo ali, véi? Vai, ataque rápido Mas que raiva Não, a Chippa aguenta, vai Ah, nem, véi Que raiva Cada hora eu cometi um erro pior que o outro aqui, cara Vai lá, Thunder Punch Não, mas não tem nada não, galera No próximo episódio No próximo episódio Na próxima luta aqui A gente recupera o dentão E recupera a Chippa também Vamos lá Porque realmente o mais difícil É a Whisper Tanto que no hobby, né Que eles vaporam, sapeca Vamos lá Apesar que a QB também Ele não tem o Lithium, né Agora que eu lembrei Ele não tem o Lithium Então, ok Vamos embora Cara, acho que a Chippa A gente pode meio que dar uma sacrificada nela Ou não Vamos ver Eu fiquei curioso, vai Agora eu fiquei curioso É A curiosidade matou o gato Mais uma vez Descharge Ainda bem que ele falhou, né Ah Fica paralisado Fica paralisado Não ataca Não ataca Atacou Aguenta firme Aguenta firme Chippa Chippa I love you Chippa Vamos lá Eu tô aqui pensando O próximo Pokémon é É raio, né É, o próximo Pokémon é raio E tá vencido já, né Não, faz o seguinte Eu vou usar Eu vou usar hiperpoção aqui mesmo Ó Eu já quero entrar na próxima partida, galera Com o HP um pouco cheio, entendeu Ah, eu uso ataque rápido Maravilha Ah, que bom, velho Que bom Tá, eu uso um discharge aí Só pra não Não vou usar o Thunder Punch Não, porque o discharge funcionou muito bem até agora Então fica aí Beleza Não precisamos do Dentão E acaba que a Chippa vai pegar o Jolteon Com um bom HP A gente vai paralisar aquele Jolteon Tá E provavelmente ele vai querer paralisar a gente também Mas contra o O Vapor a gente ganha agora Vai lá Ah, mas agora que eu lembrei de um detalhe, né Ah, é verdade O Jolteon não toma, velho Jesus Ele não toma, não Revive alguém Tô até tenso aqui, galera O que que eu vou reviver? Tem que reviver O Rolabosta O Rolabosta é forte Ele aguenta a porrada Double Team Massa Ok Vamos dar uma curada agora no Rolabosta Eu tenho vontade de lançar o Pixilinga Só pra deixar o bichão confuso Beleza, beleza Ele tá aumentando a evasão Isso é ruim, mas Pode ser que nos ajude Vai Se ele usar a evasão de novo O Pixilinga deixa ele confuso Vambora Não usa Thunderbolt Não usa Thunderbolt Não usa Thunderbolt Não usa Thunderbolt Boa Boa, o bichinho tá ficando rápido, hein, velho Tô ficando com medo Vai lá Confuso Ray Ah, agora usa o Thunderbolt Não, Pixilinga Aguenta firme Ah, ele tinha Barry Que aguentava Exatamente Enfraqueceu o Thunderbolt Ah, moleque Tá certo Esqueci Eu tinha posto essa Barry nele Ai, que maravilha Agora se o Jolteon começar a errar Vai ficar muito bom tudo isso aqui pra gente Só que agora a Barry acabou Se ele usar o Thunderbolt agora Acabou o jogo Pelo menos pro Pixilinga Ah, maravilha Vai lá, Pixilinga Sobe Jolteon tá confuso Vai se atacar de novo Tacou de novo Maravilha Vai lá, Pixilinga Dê a cabeçada, mano Boa, Pixilinga Não é eficaz, né Dá um bait então aí Se ataca de novo Boa garota É, Pixilinga Que alegria do pai Não, agora acabou Mas, Pixilinga Você mandou Super Itra Ultra Mega Power Bang Tô orgulhoso de você, meu filho Parabéns Agora pode entrar Ai, tá muito alto Nossa, caramba Não acredito Devia ter mandado outro ali Vai lá, Xipa Conto com você, Xipa Vai lá Aguenta, aguenta, aguenta Isso Não é eficaz Vai lá, porrada Porrada nele Nossa, velho Coitado do Rolabossa O Jota tava tão rápido Que o Rolabossa tava tentando ataque físico Ele não acertou nem nada Mas, beleza, galera Agora é a vez do Vaporeon Contra a Xipa Então, agora a gente tem a vantagem Que a gente tem um Gairos ainda Mas isso não adianta nada pra gente, velho Vamos lá, último Amém Se der tudo certo, galera O Vaporeon Ele vai ser deitado de primeira Nossa, Xipa ainda tem um level a mais Vai, Xipa Manda ver Não deixa aquele Surf Robat De derrotar, não Aguenta firme Aguenta firme Vai, aguenta aí Aguenta aí, aguenta aí Boa, garoto, Xipa Aê Até que enfim Boa, Xipa Orgulhoso de você Cabuloso, galera Foi cabuloso Perdemos duas vezes pra essa mina Pra essas minas aí Ah Meu coração Vamos lá Nossa Que que isso Sino merecia Não é o ovo Eu jurei que era o ovo do Eevee Eita Que isso Irmã A sobra de um enorme pokémon Plana para a ilha do Redemoinho Poderia ser Lugia Diz o que Montar Nós devemos seguir Demora para a ilha do Redemoinho Correu todo mundo Corre, corre, corre Pera aí Minhas filhas Tô indo também Ah, Joey Fica quieto na sua Corre, mano Corre Só corre Corre meus pokémons Os pokémons foram todos derrotados Ilha do Redemoinho Onde fica isso mesmo Será que é o Lugia, velho Pô, se for o Lugia, hein A gente já tem a Primeira oportunidade de capturar um lendário Vamos ter que Comprar Sei lá 50 Ultra Ball E tem que ver, né Que level que vai ser esse Lugia aí Vamos lá Boa Tá, vamos ver onde fica essa Vila do Redemoinho, mano Que eu nem me lembro Cidade Oliva Cidade Orquídea Safari Wonder Road Vila das Aleias Cereja Violeta Cara Eu não me Eu não me lembro onde fica isso Mas, galera Já bateu 30 minutos de vídeo Me perdoem, tá Realmente Eu perdi Então O vídeo era pra eu ter lutado Já ganha Já ganha E já Continua a aventura Mas, como já bateu 30 minutos Praticamente Desculpa Vou finalizar o vídeo por aqui Amanhã a gente continua exatamente daqui E ver Onde que é essa vila do Redemoinho E pra onde que a gente pode ir Pra O que que tá acontecendo, na verdade Tá bom? Enquanto você espera o novo episódio do SoulSilver Não fica triste não, cara Tem um monte de episódios Completos Sérias completas De Pokémon aqui no canal Pokémon FireRed Trade Pixelmon Pokémon do CG Pokém Tá na descrição do vídeo aí Logo do início Então já clica lá E assiste Enquanto você espera o novo episódio do SoulSilver Tá bom? Um grande abraço Obrigado pelo apoio Até amanhã Com o SoulSilver E até daqui a pouquinho Com mais vídeos no canal Forte abraço E fui! Valeu!